Música Muito bem, boa tarde a todos. Está começando o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Hoje a gente vai começar o programa conversando com o presidente do Conselho Deliberativo do americano, o Fábio Rangel, ele que participou ativamente desta maratona, dessa campanha do americano, coroada evidentemente com acesso à Taça Guanabara deste ano, também à Taça Rio que vem, que é o segundo turno. Fábio, conta pra gente. É um trabalho que eu acho que é reconhecido por todos, um trabalho elogiado por todo o torcedor do americano, até por quem não torce muito pro futebol, mas quer um time de campos lá na elite, né? Torcendo também o trabalho do Josué, da equipe toda. Como é que você traduz isso? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar voltando aqui novamente, agora de uma forma diferenciada. Eu acho que é um momento ímpar na vida do americano, porque nos últimos seis anos nós estávamos um degrau abaixo, né? Que o americano nunca se acostumou e nunca esteve. E, graças a Deus, nesses 22 meses de gestão, tanto no deliberativo, comigo na presidência, quanto no executivo, Carlos Abreu, foram 22 meses de muita luta, muito trabalho. vocês desconfiam, vocês não têm ideia do que foi feito. Mas lembrar sempre que nós só chegamos aonde chegamos, porque nós tínhamos muita gente por perto que gosta do clube, tá? Porque sem vocês nós não teríamos conseguido esse êxito. E, interessante, é o seguinte, é que quando terminou a Série B1, muita gente pensou, inclusive nós mesmo da imprensa, muita gente da Crônica Esportiva, dizendo, olha, perdeu o Maico Aquino, o Marquinhos, perdeu o Cláudio Maradona, e agora, americano, como é que vai fazer? E, na época, eu me lembro que vocês disseram aqui, o próprio Josué, que não teve aqui, falou, também não. Vamos substituir gente, altura, que vai corresponder a expectativa, e foi o que aconteceu. É, com certeza. Na verdade, quando o Maico Aquino, Marquinhos, Valdir, Maradona e outros, né, que infelizmente não estão mais conosco, por motivos óbvios, né, eles chegaram também, criou-se uma expectativa daquilo que eles poderiam render. Felizmente, correu tudo bem, correu tudo da melhor forma possível. O que o Maico Aquino e o Maradona fizeram, provavelmente vai ser difícil de ser batido, tá, porque eles conseguiram uma coisa ímpar na carreira deles. Eles foram bem-sucedidos em conjunto, o que é raro para dois centroavantes que jogam juntos. Mas, assim, o divisor de águas, na verdade, é a comissão técnica chefiada por Josué Teixeira. Porque a gente percebe hoje, até dentro da nossa realidade, nós fomos jogar contra o Rezende, no estádio do trabalhador, sem cinco peças importantíssimas. Sem o Marcos Paulo, sem o Dedé, sem o Flamel, sem o Ricardinho, sem o Admilto. Quando você perde cinco peças dessas, mesmo que sejam para reposição, é muito difícil você manter uma cancha. Então, o Josué é o divisor de águas, porque se a gente perde, tecnicamente falando, ou não necessariamente podemos perder tecnicamente falando, porque os que entram no lugar, eles estão no americano, porque eles merecem estar e porque foram avaliados para isso. Mas, taticamente, o time não muda. Taticamente, o time continua perfeito. Fizemos uma partida típica em Rezende. Nós jogamos um primeiro tempo muito ruim. Até devido a essa falta de reposição dos cinco que ficaram ausentes do jogo. Mas, no segundo tempo, nós equilibramos. Tivemos chances de empatar o jogo. O goleiro deles foi muito feliz. O Léo Rosa bateu uma falta em que o goleiro praticamente rezou para que ela não entrasse. Ela bateu na trave. Mas, assim, independente do que aconteceu, é muito importante frisar que todos comentados pelo Luiz Cândido estão de parabéns, inclusive os que saíram. O Cadu, que está em Portugal. Todos estão de parabéns porque escreveram um nome na história do americano futebol clube. É um livro de 104 anos. Não é um livro recente. E eu tenho certeza que todos esses, todas essas pessoas que devolveram o americano para o cenário regional e devolveram o americano para o cenário nacional, elas estão de parabéns e serão lembradas o resto da vida, né? Porque a gente se vai, mas o americano é eterno. Bom, nós vamos conversar, continuar conversando no segundo bloco. Estão revendo aí o único gol da partida, que foi o gol de pênalti, né? Gol de pênalti. Gol de pênalti do Rezende. Mas sobre a importância também, meu caro Fábio, a presença do torcedor do americano que se disse presente. Mesmo não tendo ainda o estádio aqui pronto, mas indo a Cardoso, Moreira, se dilocando a Macaé. E até em Rezende foi marcada a presença do torcedor do americano. Nós temos aquele papo aí, não temos aquele papo aí, meu querido Davi, do Josué, depois do jogo. E o pessoal orando lá no centro do gramado. Não tem aí? Professor José Teixeira conversando com a gente após a classificação do americano em um jogo emblemático aqui em Rezende, um jogo que depender de outros resultados. Professor, que balanço você faz dessa campanha do americano? Você que pegou uma equipe desde 2003 lutando, né? Sem verba, sem nada. E você traz a equipe de volta à elite do futebol do Rio de Janeiro. Você deve estar recebendo o carinho do Eduardo Guiano, que deve estar aqui comemorando com você também. Muito agradecer a Deus. Eu vou dar uma honra e ter uma glória para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ilumina muito esse grupo. A gente tem um grupo muito fechado, muito fiel e com fé em Deus. E a gente conseguiu esse resultado. Muito mérito de todo o apoio espiritual que nós temos. Realmente é gratificante você iniciar dia 20 de março. Um público sem recurso financeiro nenhum. O presidente investindo no bolso dele, dando um sacrifício imenso. E, felizmente, nós hoje conseguimos ter essa resposta. A gente planejava isso. A gente planejava isso. A gente planejava isso aí para o grupo todo. Não era só para o clube, mas para esses jogadores. Temos um grupo muito jovem. Os jogadores que tinham necessidades diretas de vida. Hoje nós conseguimos ressuscitar. Hoje os jogadores já podem fazer um planejamento de comprar um carro, de melhorar o carro dele. De melhorar um pouco a qualidade da vida deles. E a gente fica feliz de estar participando desse processo, ajudando eles. A corrente está acontecendo ali. A gente teria muito mais coisa para falar. Mas vou liberar você para participar da corrente ali. Eu falo de novo contigo. Eu falo de novo contigo. Beleza. Vamos lá na corrente, então. O americano vai fazer agora a corrente aqui no campo de jogo. Está ali os jogadores posicionados para fazer a corrente. Muito obrigado, Deus, por tudo que você fez. Somos gratos aqui. Estamos aqui de joelho jogando graça tíssima. A honra e a glória sejam dadas a sua. Muito obrigado, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, na nossa comemoração também. Esteja conosco. Faça parte dessa comemoração, Jesus. Em nome de Jesus, oramos assim e agradecemos. Por tudo. Amém. Um, dois, três, amém. Um, dois, três, amém. Pois é. Nós vamos conversar no segundo bloco ainda com o Fábio. Falando sobre as perspectivas do americano. Porque o americano tem aí, vai começar enfrentando a portuguesa agora na ilha do governador. Tem o presidente, ele me dizia aqui em off, que o presidente Carlos Abreu está em Macaé. Se entendendo com o prefeito lá, porque o estádio lá pertence à prefeitura. Depois a gente conversar tudo. Onde o americano vai jogar, se vai contra os times considerados pequenos, se vai poder ser em Cardoso Moreira. Tudo isso vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Segura aí, é pá e bora.